Fala pessoal, tudo beleza? Linden de volta com vocês, quero mostrar pra vocês um 2014 GMC Sierra All Terrain, tá bom? Da GMC Deixa eu entrar aqui dentro, quero ligar esse ar-condicionado que tá um calor hoje, rapaziada Calor demais, cara, deixa eu pegar a chave aqui, ligar Ar-condicionado, tá pior aqui dentro que lá fora Nossa E eu acabei de filmar Acabei de filmar uma Qual que era? Era a Silverado 2014 Também 1500 E olha só por dentro como é que é, cara, igualzinho, cara, 2014 A GMC é dona da Chevrolet, né? Então, igualzinho, tá aqui, ó Sierra 1500 16 milho na cidade E tem Flax Fuel Dá pra você colocar gasolina regular Até 85% de álcool misturada, tá bom? Que realmente não tem Tem, mas é difícil de encontrar posto de gasolina que venda isso aí, tá bom? Então, ela tem 5.3 litros, 8 cilindros São as cores de fora 5.3, 2014, 4.6 velocidades, legal Foi em 2014 que saiu que isso aí é Porque antes era 5 velocidades Vamos ver, 8 cilindros Tá falando que vende em anúncio por quase 32 mil Faz 22 milhas na rodovia, não tá mal Vale novo 45, legal Trade-in, que é o preço mais ou menos que a gente vai pagar aqui em concessionária Mais ou menos por isso aqui, 30 mil Mas na verdade não vai ser, cara Vai ser menos por isso aí, tá bom? Deixa eu ver se encontra aqui Quantas milhas que tem esse carro, cara? Tá bom, baixa a gasolina aqui 16 válvulas, cara Tá igualzinho ao outro que eu mostrei lá Pera aí 355 cavalos de força Eu me esqueci quantos cavalos de força que tinha o silverado Tá bom? Era 16 válvulas também e tudo mais Vou deixar o link aqui embaixo do silverado pra vocês verem Tá bom? Mas é igualzinho, cara Até o pedal aqui Se ajusta Deixa eu colocar meu telefone aqui no bolso Assim que eu quebro a tela Ok Aqui você ajusta o pedal Pra cima e pra baixo A única coisa que eu notei é que não tem Não tem aqui pra esfriar os bancos Lá no silverado eu já tinha O mesmo preço que esse aqui É, cara Que o GMC é um pouquinho melhor Assim de motor e transmissão Que o silverado, tá bom? É como se fosse o Hyundai com o Kia Tá bom? O Hyundai é o melhor O Kia já é o mais baixo Então esse aqui é a mesma coisa O GMC já é a classe melhor Que o Chevrolet Tá bom? Mas eu tô achando que o Chevrolet é o mais bonito que esse aqui Mas é igualzinho por dentro Tá igual Uma coisa mudou aqui Não sei o que que é Tá bom? Mesmo tamanho e tudo mais Gostei as costurinhas aqui vermelha Tá vendo aí? Misturinha vermelha no detalhe Ai, que maravilha Esse ar-condicionado, cara Tá louco, cara? Aqui não diz Quantas milhas Que esse carro tem Desmesse Como é que é perto Botando o desmesse aí, cara Não sei Deixa pra lá A rádio tá uma maravilha XM Satellite Deixa eu ver aqui Linha 11 Ok Vamos ver como é que tá Hoje eu testei a Ram 1500 5.7 litros Também testei a Silverado Que tá por aí Não sei aonde Agora tô testando esse aqui Ai, cara Que coisa Que coisa boa, cara É muito bacana, cara Eu gosto de pick-up truck Olha só Nossa Que coisa, cara Nem parece pick-up, cara Essa aqui é É outra coisa Que é um carrão Que é um tanque Lindão Olha aqui o Ram Filmei ele hoje Não sei se eu mostrei pra vocês Ele primeiro Já mostrei, não sei Ou vai ser esse daqui Ou vai ser o seu grado Ou vai ser outros carros Que eu filmei pra vocês Tem muitos carros por aí Que eu filmei hoje Porque como vocês sabem Hoje Eu estou na Florida Tá bom? Não estou aqui em New Jersey Estou lá na Florida Tá bom? Então Eu vou deixar aberto Pra vocês aqui o comentário Vocês podem fazer comentário Aqui embaixo Pessoal Tranquilamente Sem problema Por favor Se respeitem Tá bom? Eu fico lá Se gingando Tudo bom Tá? E O pessoal fica se xingando Cara Não sei porquê Cara Começa se matatá Pô Ó Se eu falo alguma coisa Mal do carro É minha opinião Tá bom? Todo mundo tem sua opinião O cara não tem problema Cara Vamos viver em paz Tá legal? Mas eu já gosto De pick-up trucks Tá bom? E Só uma coisa que eu não vou fazer É que eu não vou Não vou responder comentários Tá bom? Porque Eu estou Na Florida Não estou aqui em New Jersey E nem em Pension Vento Tá bom? Isso aqui é só uma miragem Legal? Estou mostrando Ó Acabou de passar o silverado Que eu mostrei pra vocês ali Espero que você curta Naquele carro ali Porque o carro tá bacana Legal? Muito legal Vou fazer uma voltinha Bacana aqui Olha só Os caras esqueceram ali Ó Esqueceram um troço Pra dar pulo na bateria ali Cara, você viu? Aquele troço Daquele tamanho ali Dá pulo na bateria Hein, cara? Vamos lá ver O olho do cara Hein, cara? Perco uma, bicho Isso aqui, ó Com isso daqui Você dá pulo na bateria, cara É uma bomba Nossa É uma bomba aí, cara Embaixo do pós Isso daqui que estou vendo Dá pulo na bateria do carro Isso aqui custa 80 dólares O que eu comprei um igual Só que é maior Um pouquinho mais grande Eu paguei 100 zão Tem mais coisas aí Que faz o meu faz Que isso aqui Tá bom? Vou buscar deixar o troço chegado aqui, cara Tá funcionando De qualquer maneira Eu vou estacionar esse carro daqui a pouco Só que eu vou mostrar pra vocês Que bonito que tá, hein, cara Vou falar outra coisa Tá dirigindo que é uma maravilha, cara Muito bem mesmo, cara Isso pro Kiko Dirigi aqui Eu já falei, não Tá, tá, tá massa Cara, tá massa Tá um pouco melhor Por dentro tá quase igual Que o Silvrado Mas tá dirigindo um pouquinho melhor Que o Silvrado Um pouquinho, cara Quando vem a ser conforto Tudo mais Isso aqui tá um pouquinho melhor Tá legal? Olha aí Olha os 520 também Nossa Aqui um lugar Um lugar separado Pra bateria aqui Tem uma bateria lá Tá vendo? Isso aqui é bateria E daí já fica um lugar especial aqui, ó Separado E por quê? No caso que se você tiver aquele plow Aqui na frente Aquela, né Que negócio pra empurrar neve Aquela bateria ali Que vai estar força Pra levantar Pra baixar o hidráulico E tudo mais Você coloca ela aqui dentro Você não usa aquela lá Você usa a que tá aqui Tá bom? É isso aí Ela carrega com o carregador aqui Como é que chama mesmo? Ah, esqueci o nome do Prosker É fácil esquecer o nome das coisas Não é o gerador É o... Esqueci, daqui a pouco eu me lembro Então é isso aí O carrão tá lindão, hein, Carol? Mesma coisa Você abre ele assim Esse espaço aqui, ó Se quiser colocar uma televisão aqui atrás A bicicleta, o que seja Pra você não deixar aqui atrás Se tivesse chovendo E neve, o que seja Você deixa ali Os pneus Os pneus são original Não vi quantas milha que tem ainda, cara Que aquele painel ali Eu não sei usar ainda Ele deu um botão que você aperta Mas, ó Desce sozinho isso, viu? Olha que legal, cara Já tem borracha Aqui atrás Mas já foi arranhado Já Também tem esse Channel Cover Esse aqui é duro, hein, cara Não é aquelas porcaria, não As que é Já é mais caro Da GMC mesmo Bonitão Não sei quantas milha que esse carro tem, cara Ó, aquele negócio que carrega a bateria Se chama alternador Siga como é que é Me lembro só depois O alternador carrega a bateria extra Que tá lá Pra você empurrar a neve aqui Com aquela pazona grande É isso daí Então, ó pessoal Então eu vou lá estacionar esse carro Tá legal? Tá faltando aqui um troço Para Para Esfriar os bancos, cara Seria bacana E tem outra coisa que eu notei que não tem Notei que não tem É o freio pro trailer Tá faltando também Mas, cara, que conforto, cara Olha só, cara É outra coisa, cara Imagina se tivesse negócio pra Cara, o volante tá macio É uma beleza, cara É outra coisa, cara Cara, carro americano É isso aí que vocês estão vendo, cara É bom demais, cara Muito bom Carros grandes Americanos, tá bom Já carros pequenos assim Estão ficando melhor Estão ficando melhor Eu tenho que falar a verdade Estão ficando melhor Mas, muitos anos atrás Esqueça, cara É isso aí, pessoal Espero que vocês curtiram O vídeo desse carro aqui Vou encontrar Onde foi que eu tirei ele J11 Vamos ver, ó Onde foi que eu tirei ele E daí Olha lá, cara Outro capão ali também, cara Da Ford F350 F350 2004 Com 185 mil milhas 4x4 Olha só que lindona Que ela tá Legal, né, cara Aqui tá silverado Deixa eu ir lá buscar Onde foi que eu tirei esse carro Aqui, pessoal Fica com Deus Muito obrigado Espero que vocês curtirem Esse carro aqui Deixar Seu positivo Deixar Compartilhar Inscrever isso no canal Pra não perder Novos vídeos Tudo mais, tá bom Muito obrigado Fica com Deus, pessoal Acho que fica nessa linha aqui É isso aí Até mais, pessoal Falamos depois Tchau, tchau